O desafio de hoje é se transformar no Leviathan, o monstro marinho! Fala galera! Aqui é o Abot e eu estou aqui com mais um vídeo de Fish Feed and Grow no modo evolução Onde eu vou passar por todos os peixes do oceano até chegar no Megalodon Depois eu vou virar o Bloop e depois o Leviathan, que é o peixe pré-histórico lendário galera! É o seguinte, já estou com o peixe zebra, já evoluiu um monte, já evoluiu umas 5 evoluções E cada vez mais eu vou ficando mais forte, beleza? Então vamos tentar pegar esse polvinho aqui galera! Vamos comer esse polvinho, tomara que eu consiga comer ele né? Ele é bem fraquinho né galera? Então vai ser de boa, e bora ver quantos níveis eu vou passar e quantos peixes eu vou evoluir Vamos polvinho, mas também tirando 0.9 né? Caraca, se a vida desse polvinho for um pouco grande eu vou ficar uma semana aqui Desmaiou, agora é só abocanhar, abocanhar, abocanhar e comer toda a carne Vamos mano, antes que venha um tubarum e come... Ah não, ferrou! Hum, chegou esse peixe Come logo, beleza, virei a piranha Não é a piranha, é o... Qual é o nome desse peixe, manos? É tipo a piranha do oceano, virei ela Nossa galera, dei sorte Hum, mas ferrou, calma... Ih rapaz Não, sai fora seu louco Come, 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 vou ali, boa! Mano, talvez eu consiga comer ele Deixa eu ver Ih, não consigo Ele tira 16 E eu tiro 13 Vamos tentar Nossa, será que eu tô no modo ensino? Nossa, eu vou morrer Ai caraca, eu esqueci de mencionar Quando a gente morre, a gente dá down level né? A gente perde o peixe que a gente tava e volta pra um mais fraco, manos Caraca Vou comer essa água viva que eu ganho mais galera Aí ó, evoluí e virei esse peixe rosa, galera Que, por sinal, é muito ruim Ah, vou pegar esse Louco, eu tenho que ganhar do cara que eu acabei de passar, né? Nossa, mas olha a velocidade da mordida dele, manos Muito rápido Calma Boa, o que que é isso? O que que é isso aqui é o peixe lanterna? Horrível, ele não vira, galera Caraca Ó, mas já tô no level 12 Galera, é o seguinte, não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E bora comigo, porque eu vou virar o Leviathan, galera Peixe lendário pré-histórico Que é dos mitos aí da... não é pré-histórico, né? É os mitos da Idade Média, galera Vamos ver se eu consigo... Caraca, eu tô dentro de uma boca de um dinossauro Não vou morrer, não Pô, cara, eu vou dar down level Puts Ah, mas eu virei esse peixe Ah, então a gente vira as... pode virar peixes piores Igual agora, né? Voltei nessa porcaria Eu não quero jogar com essa porcaria desse peixe Nossa, ele não morde Ele é horrível pra morder Sorte que eu saí dele Nossa, mas esse daqui é horrível também, galera Bora, come, come Vamos upar Que eu quero sair desse peixe Aqui é o tanto de comida Boa, virei o tomarãozinho O que eu virei agora? Ah, não, sai fora, mano Nossa, tô preso Sai fora, mano Ah, não, tô preso Ah, agora vai ser só evolução, galera Agora o negócio é louco Porque eu virei o golfinho, né? E agora, mano... Ih, rapaz, tem um peixe forte aqui Agora é fácil O que eu virei? Não, esse peixe é ruim Meu Deus, eu tenho que sair dele O difícil desse modo evolução É que a gente não vai evoluindo certinho pra um peixe melhor Às vezes a gente vira um peixe pior Igual eu virei essa porcaria desse peixe vermelho aqui, galera Então o que eu faço? Eu vou comer esse amigão aqui Olha isso, eu tiro muito pouco Vou pegar toda a carne dele, hein? E acabei de virar um lagarto E vamos com o meu lagarto, galera É caçar peixes melhores Vamos dar uma volta Ó, esse amigão aqui eu acho que é muito melhor, né? Consegui que eu consigo comer ele? Ah, não, ele me mata Ferrou Vou dar downgrade Ferrou Sai, 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 foge Caraca Ou eu posso ir igual um louco, galera Tentar matar esse cara aqui Igual um louco, foi Deu certo Deu certo Ah, não, esse é ruim Aí, você me ouvir é ele Boa demais, galera Olha o Megalodon ali Batalha épica do Megalodon contra o Prognatodon, hein? Caraca Abriu a boca Pega todos esses peixinhos Beleza Vamos dar uma volta pelo oceano, galera Ou será que eu tento engolir um amigão desse? Tá, eu já lhe vi no ele Caraca, eu vou passar o wood level agora Que isso? Eu voltei pra essa porcaria desse peixe? Não Não, por que que eu virei essa porcaria desse peixe de novo? Não Vou morrer Ei, ei, ei Virou uma tartaruga? Virei uma tartaruga? Virei uma tartaruga super veloz Rapidona pra caramba E, mano, agora eu tô pensando Eu vou nadar um pouquinho aqui no oceano congelado, galera Olha a Mob Dick aí, ó Galera, eu acho que vou ter que eliminar a Mob Dick pra virar o Bloop Ou é pra virar o Leviatã? Agora eu não sei Quando a gente chegar, a gente descobre, galera Manos, vou comer esse... Olha, tem um monte de caranguejo Vou comer esse cara aqui, né? O tubarão baleia, galera Esse cara que é pré-histórico também Mas existe até hoje, ó O que que eu virei? Virei uma orca Agora eu virei... Nossa, mano, esse bichinho é legal, hein? Vou até matar outros peixes com ele Se bem que ele é muito devagar, né? Bora lá, galera Esse daqui é tipo um golfinho, só que dos oceanos congelados, galera Ah, olha os bambos ali, ó Vou dar uma mordida deles, galera Sai, coasado Você vê que eu acho que eu até mato eles, galera E se eu aproveitar que ele tá mordendo o Prognatodon? Tá eliminando ele, galera? Ih, rapaz, o Prognatodon tá desmaiando Ih, vai vir pra cima de mim Vai, 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 vai logo Ah, não Ih, ferrou Caraca, esse peixe é muito ruim E a pirada dele eu vou morrer Calma Vai, 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 vai Loucura, loucura, loucura Peguei ele, peguei ele Nossa, se eu levar a mordida Eu acho que eu vou ser eliminado Caraca E tá vindo pra cima de mim Ah, vou ser eliminado E vou dar o downgrade Puts, agora ferrou, galera Esse bichão vai ficar vindo pra cima de mim Deixa ele aí Ou será que eu sigo tentando eliminar ele? Vou pra cima, galera Que se lasque Nossa Ela tira muito mais Vou eliminar o Prognatodon se tudo der certo Vou eliminar o Prognatodon, galera Nossa, virei Vou virar um monte de peixe agora Tubarão, baleia Esse aqui é massa pra caramba Mano Virei esse local aqui Galera Esse é um dos peixes Já é um dos peixes mais fortes do oceano Caraca, já vou sair dele Virei o Prognatodon Galera, depois do Prognatodon Agora eu vou ter que achar o Megalodon de novo Daí matando o Megalodon Agora começou as regrinhas, né galera Agora matando o Megalodon Eu vou virar o Megalodon E eu vou tentar comer a Moby Dick Comendo a Moby Dick Aí, ó Vou virar o Megalodon Virei o Megalodon Boa demais No level 32 Agora, galera Eu tenho que ir atrás a Moby Dick Porque virando É comendo a Moby Dick Comendo a carne dela Eu vou virar O Bloop, mano E aí, amigão Comendo esse cara não adianta nada Quer ver, ó Vou comer ele Caraca Morde ele, mano Eu não posso morrer Calma aí Meu Deus do céu Agora eu vou ter que honrar Vou ter que comer ele Mas é que eu tô no level baixo, né galera Level 32 é level baixo Tá, beleza Ó, ó eu aqui, ó Podem ver que não adianta nada Só comendo a Moby Dick, galera Bora ir atrás dela O Oceano Congelado É pra cá Bora lá Galera, não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Bora bater 2 mil likes E bora chegar a 500 mil inscritos Agora, galera Eu vou eliminar a Moby Dick E eliminando a Moby Dick Eu viro o Bloop Foi lá 1, 2 Deu ter que comer toda a carne dela Foi E come toda a carne dela Mano, que isso? E acabei Nossa, o Bloop é tudo bugado Acabei de virar O Bloop Level 20, galera O level que ele spawna É meio aleatório Ele pode virar do level 1 Ao level 50 Ao level 6, eu acho Sorte que eu virei level 20, galera Porque antes disso é muito baixo E depois disso Ele é muito grande, né galera Agora, mano Seguinte É... Eu tenho que comer mais uma baleia Aqui, ó Já tô do lado dela Comendo outra baleia Eu vou virar o Leviathan, galera Será que... Eu acho que é isso Bora ver Nossa, mas ele tira muito pouco, hein Bloop Nossa, o Bloop ficou muito grande, mano Olha aí, galera Tudo bugadão, ó O Bloop tá... Olha ele lindo aí, ó Lindo demais Os peixes nadam dentro dele De tão lindo que ele é E o Bloop tem isso de ser imenso, galera O Leviathan não vai ser tão grande assim, não Mas ele vai ser lindo demais Galera, coloquei um efeito maneirão aqui De um mod que eu tenho Que deixa o oceano invisível Olha lá Pra vocês verem melhor o meu Bloop bugadão Olha isso, galera Os peixes entram dentro dele, ó E como o Bloop é um... É meio modificado Ele é sempre um pouco bugado, né, galera Agora eu vou atrás da nossa... Mob Dick, né Cadê ela? Aí, galera A Mob Dick aí Agora eu vou comer ela, galera Vamos comer a Mob Dick Foi E... Engolemos! Galera! Este daqui É o Leviathan, mano Que isso Olha que doidão Olha o tamanho da boquinha dele Ele é bonito, né, galera? E seguinte, mano No level 10 ainda Bora testar o dano do nosso Leviathan Caraca! Ele é muito bom Eu sabia que ia valer a pena Pegar o Leviathan, galera Ele é muito bom Cadê? Tem a Mob Dick de novo? Porque o Dick a gente come ela E ela já aparece de novo, né? Ah lá, ela lá Bora pegar essa Mob Dick, galera E mostrar pra vocês O poder do Leviathan Abriu a boca Mordeu a bunda dela Ela é muito forte, mano Olha isso Sai fora Nasceu outra doidona aqui do meu lado Vou matar você também, doidona Mano Ele dá o primeiro dano 500 E depois ele dá um monte de dano 150 É bem doido Colocou Colocou A baleia quase me comeu A minha vida é curta, galera Puts, eu preciso recuperar a minha vida E ele não come Que louco Nossa, o Leviathan Ele tem uma vida super curta aí Já descobrimos O ruim do Leviathan, galera Ele tem uma vida bem curta Caraca, eu preciso upar Upa, 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 upa Caraca, mano O Leviathan tem uma vida mega curta Cara, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Você vai comentar a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Leviathan 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 é a nossa palavra secreta Manos Atingimos o objetivo Esse daqui é o Leviathan Bora pras águas quentes Pro oceano quente Pro oceano tropical E bora ver esse Leviathan certinho, galera Por que que ele tem uma mordida Que tira muito dano? Ele tem agora Ele tá tirando mil, mano O bichinho tem uma força de mordida absurda Olha isso O único problema dele É que ele tem pouca vida Ó, e tem uma boca pequena também Mas de resto O menino é absurdo, galera Vamos atrás do Megalodon E vamos finalizar este vídeo Mano, o problema Eu vou ter que upar mais um pouquinho Porque ele tem uma vida muito pequena Se eu receber uma mordida do Megalodon Ou do Prognatodon Eu vou ser eliminado Então vamos upando um pouquinho, galera Bem de boinha Isso mesmo Eu acho que já tá É bom demais Level 25 Se não, eu vou ficar muito grande E vou ficar bugado, galera Olha eu aí, ó Lindo demais Lindo, lindo, lindo O menino Tá muito bonito Olha isso, galera Olha o Leviathan Ó, primeiro eu vou pegar esse amigão aqui Que ele é super forte também É só abrir a boca Que eu já elimino A minha mordida é muito forte Agora eu vou atrás do Megalodon E do Prognatodon Bora atrás do Megalodon, galera Caraca, não dá pra enxergar nada, hein, velhos Achei, galera Vamos tentar abrir a boca E já ir de primeira Então eu vou morrer, né, no caso Minha vida é só 5 mil Ferrou Meu Deus Morde, morde, morde Ah, socorro Se eu morde ele Nossa, vou morrer Meu Deus O Leviathan não pode perder Ah, desvai ele Agora se lascou, né, amigão Agora é só Ó, não dá a mordida comba, hein Eliminei o Megalodon Isso pareceu outro Meu Deus do céu Sai fora, amigão Galera, é o seguinte Este foi mais um vídeo maneirão De Fish Feed and Grow E hoje eu virei o famoso Leviathan, galera Lindo demais Perfeito demais Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau Tchau